27 anos, é muito tempo, viu? Aí hoje nós tivemos a notícia da morte, confirmada pela sua equipe de assessores, ele que já vinha internado, já sido internado. E a ironia do destino, semana passada eu assistindo um documentário sobre o Cid Moreira, quem é que não lembra? Jornal Nacional, Cid Moreira e Sérgio Chaplin, e o tradicional Boa Noite. E aí jornalista, locutor, apresentador, Cid Moreira, morreu nessa quinta-feira, aos 97 anos, como eu falei, ele estava internado em um hospital em Petrópolis, lá no Rio, e a causa da morte foi falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia. Cid enfrentava problemas nos rins e fazia diálise com frequência. Nascida em Taubaté, em São Paulo, Cid Moreira deu início à sua trajetória profissional aos 15 anos, quando começou a trabalhar como contador na rádio difusora da cidade. Sua voz marcante e de timbre grave chamou a atenção, levando-o a ser convidado para atuar como locutor. Pouco tempo depois, formado em contabilidade em 1947, mudou-se para a capital paulista e foi trabalhar na rádio Bandeirantes. Naquele período também atuou como locutor oficial na campanha política de Ademar de Barros, um dos proprietários da emissora. Em 1951, Cid foi contratado pela rádio Mairink Viega, permanecendo por 12 anos e consolidando-se como uma das principais vozes do rádio brasileiro. Durante esse período também trabalhou em produções cinematográficas, narrando documentários e atuando em filmes, como Angu de Caroça, em 1955, e Traficantes do Crime, de 1958. Sua voz tornou-se ícone nos jornais de cinema da era, exibidos por todo o país. Em 1969, Cid Moreira alcançou projeção nacional, ao se tornar âncora do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão. Programa que apresentaria por quase três décadas. Até 1996, ele dividiu a bancada com o Hilton Gomes, a estreia do jornal. E, em sua última edição, esteve ao lado de Sérgio Chapelein. Além de seu trabalho no jornalismo, Cid Moreira ficou famoso por narrar a versão em áudio da Bíblia, gravada em 2001. Ao longo dos seus 70 anos de carreira, Cid publicou o livro Boa Noite, cujo título homenageia a sua saudação característica ao final de cada edição do jornal que apresentava. Cid era casado, havia mais de 20 anos, com Fátima Sampaio e enfrentou algumas polêmicas com a mulher nos últimos anos de vida. Roja e Rodrigo Moreira, filhos de Cid, acusaram Fátima de manter o apresentador em cárcere privado, dar comida estragada, além de alegar que Cid não conseguia tomar decisões sozinho. Na época, o caso foi arquivado pela justiça por falta de provas. Em outro episódio polêmico, os filhos tentaram comprovar com áudios antigos que o pai já tinha um relacionamento com Fátima, quando ainda estava em outro casamento. Roja e Rodrigo também acusaram a atual mulher do pai de vender bens do marido sem o consentimento da família. Ninguém é feliz 100%. E aí todo esse problema enfrentado aí pelo... Uma das vozes mais marcantes, tanto do rádio, como da TV, do cinema, que era desse cara aí. Um ícone, realmente. Entra para a história, né? Como um grande jornalista, um grande apresentador. E aí a gente está vendo o pessoal da comunicação, né? Um dia desse foi Cidio Santos, hoje Cid Moreira, né? Todas essas pessoas que fazem parte, a gente cresceu vendo, né? Ouvindo, se espelhando, né? Nesses caras do rádio e da TV. Lamentável. Nós do Sistema Portal de Comunicação Fazemos aí a nossa homenagem a este grande que foi Cid Moreira com o seu tradicional Boa Noite.